Olá, é muito bom estar de volta aqui na Casa Cor 2023 no ambiente epicentro GPS criado especialmente para o nosso portal Pela 3 Arquitetura e eu trouxe mais um assunto que você vai se interessar, tenho certeza carro por assinatura, esse mistério, será que vale a pena, será que não vale e hoje a gente convidou o Carlos Wenceslau, gerente de carros por assinatura lá da V12 nossa querida V12, para tirar algumas dúvidas, para tentar me convencer alocar um carro lá na V12, bem-vindo Carlos Obrigado Caio, obrigado a Revista GPS pela oportunidade de esclarecer um pouquinho para todo mundo o que é carro por assinatura É um prazer recebê-lo, muito obrigado pelo convite, vamos começar com a dúvida que é minha que talvez seja a sua também, vale a pena ter um carro por assinatura ou é dinheiro jogado fora? Caio, a gente sempre costuma dizer que quando você decide sobre um modelo de mobilidade quando você quer definir um modelo de mobilidade todas as opções do mercado, elas são válidas carro por assinatura é só mais uma opção o cliente pode adquirir um veículo pelo sistema de consórcio o cliente pode comprar um carro à vista o cliente pode comprar um carro financiado e o cliente pode fazer um carro por assinatura vai depender muito do perfil do cliente, da necessidade dele, do momento dele e do que ele quer afinal de contas mas eu acho que o carro por assinatura é uma opção que veio para o mercado brasileiro ela abre uma oportunidade, abre um leque de opções para que o cliente possa avaliar entender o seu momento e saber se isso vale a pena ou não para ele E essa chegada dessa nova modalidade aqui no Brasil, especialmente em Brasília mexeu com as montadoras? Isso foi benéfico ou não para o mercado como um todo? Caio, vamos falar das montadoras, eu acho que é um ponto interessante até para que todo mundo entenda o que está acontecendo no mundo inteiro com relação à mobilidade você tem aí a chegada dos carros elétricos você tem uma série de coisas acontecendo no mercado mundial as montadoras, elas perceberam que dar a opção do cliente ter uma assinatura de um veículo, que a alocação de um veículo é importante para manter o cliente dentro do seu ecossistema então, olha que movimento interessante a Volkswagen, que é a marca que nós representamos em Brasília ela fez uma aquisição na Europa da Europcar que é uma das maiores locadoras da Europa ela também fez uma aquisição no Brasil da LM locadora, que é a quinta maior locadora do Brasil então é muito claro que as montadoras elas estão de olho no mercado de carro por assinatura quando elas fazem aquisições de locadora ou quando elas se tornam parte da empresa uma locadora para poder fazer essa locação esse é um mercado que interessa muito é um mercado que vem crescendo e as montadoras estão de olho Carlos, eu já fiquei de olho nessa modalidade eu quase aluguei um carro em vez de comprar eu cheguei a cotar, enfim mas depois botaram na minha cabeça que era um dinheiro jogado fora porque o carro comprado pelo menos está lá seu patrimônio investido como desconstruir essa informação passada para mim? vamos lá, Caio é muito natural que num país onde a gente nunca teve o hábito de fazer assinatura ou aluguel de um veículo a gente nasceu e cresceu com o sentimento de posse do veículo e a posse do veículo sempre foi vista como um patrimônio o carro sempre foi visto como um patrimônio então você compra um carro mesmo financiado 80% dos brasileiros financiam os carros que vão comprar pagam os juros pagam o IPVA pagam o seguro pagam a revisão pagam a manutenção e esse custo total lá na frente é muito alto para ele ter um patrimônio que muitas vezes não vale a pena todo esse investimento então o que a gente geralmente costuma fazer é fazer um diagnóstico com o cliente para entender qual o momento dele porque e dependendo do perfil do cliente também né porque vamos lá o cliente que quer comprar um carro esportivo de alto luxo para ter na sua garagem ele quer ter o carro ele não quer assinar um carro ele quer dizer que ele tem um carro e o carro é dele independente do custo que esse carro tem quando você está falando em mobilidade quando você está falando em sair da sua casa para o trabalho do seu trabalho para casa eventualmente fazer uma viagem no final de semana ou ir num restaurante você está falando de mobilidade sim e qual é o preço que eu pago para ter essa mobilidade e aí você tem outras opções no mercado você pode andar num veículo por aplicativo pode andar de táxi pode andar no seu carro próprio pode andar num carro por assinatura né e aí vai entrar uma conta muito financeira né qual é o custo total de aquisição eu acho que é é isso que a gente tem que começar a entender quanto custa ao final de 24 meses ou de 36 meses aquele patrimônio para mim quanto que eu investi para ter aquele patrimônio acho que essa é a conta que a gente tem que fazer a média do aluguel de um carro é se eu não me engano na época pelo menos que eu consultei de um carro alto padrão um Compass por exemplo da Jeep é por acima de 3 mil reais esse valor já viria com tudo pago seguro IPVA enfim me explica um pouco como é que é quando a pessoa paga essa mensalidade o que vem agregado nessa mensalidade vamos lá o carro por assinatura tem essa vantagem a gente quer trazer para o cliente a tranquilidade dele pagar uma mensalidade e nada mais além do combustível é claro mas o carro por assinatura ele já vem com o seguro ele já vem com o IPVA pago ele já vem com as revisões já programadas já pagas ele já vem emplacado e ele é um veículo zero ele é um veículo zero quilômetro que ele foi comprado para te atender então a ideia é que o cliente não tenha nenhuma outra despesa a não ser a mensalidade do seu veículo e a troca desse veículo é feita como? o cliente enjoou do veículo quer trocar o veículo é anual isso depende de cada modalidade de contrato como que fica isso? na modalidade de contrato Caio a gente sempre vai perguntar para o cliente qual o prazo que ele quer ficar com esse veículo e no mínimo tem que ser 12 meses a gente tem que lembrar que a locadora está comprando um carro zero e ela não quer daqui a 2, 3 meses ser surpreendida com a devolução desse veículo então ela faz os contratos de no mínimo 12 meses e aí você tem prazo de 18, 24, 36 dependendo do caso até 48 meses então sempre a gente vai avaliar qual é o prazo que você quer ficar com o carro e qual é a sua quilometragem que você vai rodar com esse carro por mês essa questão da quilometragem é o tabu que as pessoas têm com relação a isso eu tenho até uma história boa para te falar que eu estava com um colega de trabalho e a gente ia gravar lá na Chapada e aí ele disse que tinha um limite de quilometragem que já estava extrapolando o limite da quilometragem dele então que ele não poderia sair com o carro tinha que ficar com o carro parado para poder chegar até o fim do mês dentro do limite isso não atrapalha também o negócio? não funciona assim então como eu te falei a gente vai definir o prazo que você vai ficar com o contrato e a quilometragem que você vai rodar com esse veículo então a gente estuda junto com o cliente qual é o deslocamento dele a gente olha o veículo que ele tem atualmente com que quilometragem está e por aí dá para você estimar o que esse cliente usa de quilometragem por mês vamos supor que esse cliente use mil quilômetros por mês ele vai fechar um contrato de 12 meses e vai querer um contrato de 12 mil quilômetros no ano eventualmente esse cliente num mês ele roda menos do que mil e no outro mês ele roda mais do que mil não tem problema nenhum no final do contrato ele deveria devolver o carro com os 12 mil quilômetros contratados rodados nesse veículo ô Carlos mas eu ultrapassei essa quilometragem porque eu fui semana passada para a Chapada e eu voltei com 200 quilômetros a mais e está na hora de eu devolver o carro não tem problema a locadora vai te cobrar 50 centavos por quilômetro excedente mas se você rodou 200 quilômetros deu 50 reais deu 100 reais na realidade mas isso é uma exclusividade da V12 porque no contrato que eu havia visto em outra em outra empresa em outra locadora eles tinham o controle era realmente mensal então é por isso que eu falo que é muito importante o diagnóstico entender a necessidade do cliente e aí eu vou aproveitar e falar um pouco da V12 Assinaturas a V12 Assinaturas ela é uma plataforma digital onde a gente tem plugada essa plataforma cinco locadoras cinco maiores locadoras do Brasil estão plugadas nessa plataforma a principal é a locadora da Volkswagen mas a gente também tem Localiza tem Movida tem outras locadoras e dependendo do diagnóstico que a gente faz com o cliente a gente escolhe qual é o melhor contrato para aquele tipo de cliente tem cliente que quer uma determinada cobertura tem o cliente que quer um determinado tipo de seguro no seu veículo tem cliente que quer ficar livre mês a mês e só conferir a quilometragem no final do contrato então isso ajuda a gente a decidir qual é a melhor opção para ele e é nosso papel como consultor fazer isso mas nesse sentido dessas locadoras que controlam mês a mês isso é um diferencial de vocês que já me chamou a atenção eu falei eu posso dizer para você que das locadoras que nós trabalhamos hoje a maioria trabalham só com a aferição da quilometragem no final do contrato é muito raro hoje você ter uma locadora que quer fazer esse controle mensal porque dá muito trabalho fazer esse controle mensal e a pessoa que estiver interessada em alugar um carro você que está em casa está assistindo a gente do trabalho que quiser alugar um carro como que ele faz ele pode escolher o modelo ele pode escolher o tamanho ele pode escolher a fábrica a montadora ele tem essa possibilidade ou você tem um cardápio previamente aprovado para que ele se adeque à disponibilidade Caio essa é outra vantagem da V12 Assinaturas como nós trabalhamos com várias locadoras nós temos aí um portfólio enorme de produtos para oferecer nós vamos desde um veículo subcompacto que a gente chama de veículos muito pequenos até veículos de alto luxo de alto valor agregado então a gente tem aí um leque de produtos para atender todo mundo que precisa eu também alugo um veículo para pessoa física um veículo como alugo veículos para pessoa jurídica nós fazemos frota de veículos nós recentemente fizemos uma frota para 40 unidades aqui em Brasília para uma empresa então a gente consegue atender todos os públicos com todos os modelos de veículos e digo mais nós alugamos e fazemos assinatura hoje de caminhões então a gente vai desde um veículo subcompacto até um caminhão se precisar agora aqui entre nós você na sua avaliação você acha que vai ser a gente sabe que nos Estados Unidos isso é muito normal carro on demand acha que aqui no Brasil a moda vai pegar esse mercado vai se consolidar como o prioritário para o brasileiro sem dúvida Caio pelo seguinte o que acontece quando você olha para o mercado europeu ou mercado americano vamos dizer que 50% dos veículos aproximadamente já são veículos por assinatura a gente costumava muito ouvir olha eu fui nos Estados Unidos e lá eu vi um determinado veículo em que o meu amigo está pagando apenas mil dólares por mês e a gente já achava que no Brasil o carro é muito caro porque meu amigo está pagando mil dólares apenas para andar num belo carro nos Estados Unidos e na realidade ele estava fazendo assinatura estava fazendo aluguel de um carro com a opção de no final devolver e pegar outro carro zero quilômetro é isso que acontece o mercado americano e o europeu estão com 50% mais ou menos dos veículos já nessa modalidade no Brasil isso ainda é é um começo de operação mas já temos aí um número mais de 200 mil veículos no Brasil já alugados eu estimo que 2% do mercado já deve estar com o veículo para assinatura e aí tem oportunidade de crescimento enorme aí pela frente né à medida que os carros vão ficando muito caros os aumentos de preço dos veículos e as pessoas vão entendendo mais que patrimônio não é um veículo mas o dinheiro que ele tem aplicado isso vai mudando um pouco o conceito e a forma de pensar porque eu posso ter o meu patrimônio num veículo ou eu posso ter o meu patrimônio no banco aplicado eu posso ter o meu patrimônio das duas formas qual a diferença a diferença é que uma conta rápida e depois eu posso detalhar e te mandar uma planilha para você colocar para as pessoas darem uma olhada para um veículo de 150 mil reais um SUV médio ao final de dois anos se você der 50% de entrada usar uma taxa 0,99 uma taxa promocional pagar juros pagar IPVA pagar seguro pagar emplacamento pagar as suas revisões ao final de dois anos esse carro te custou algo em torno de 220 mil reais e por que que a gente e nessa conta também está o custo de oportunidade que é quanto eu deixei de ganhar se eu tivesse aplicado metade do meu valor numa aplicação financeira então você gastou 220 mil reais e você tem um patrimônio que era 150 quando você comprou que agora vale 110 então a conta é eu gastei 220 mil para ter um patrimônio de 110 é, quando tira o carro da concessionária já perde de 30% aí o outro lado aí o Caio foi lá aí o Caio resolveu alugar o veículo ele alugou lá durante 24 meses por 3 mil reais por mês gastou lá algo em torno de 70 mil reais mas aqueles 75 mil de entrada que você ia dar no outro carro você resolveu aplicar e você tem depois de dois anos algo em torno de 100 mil reais então você tem duas contas Caio você tem o Caio que gastou 70 mil reais e tem um patrimônio de 90 e tem o Carlos que gastou 240 e tem um patrimônio de 120 então matematicamente e inclusive eu estava conversando com o seu entrevistado anterior aqui o Léo César e a gente estava fazendo exatamente essa conta e como ele viaja o mundo inteiro e só para você ter ideia ele não tem carro então ele viaja o mundo inteiro e ele sabe que essa conta ele inclusive indica para os clientes do escritório dele que eles façam um carro para a assinatura dependendo do momento da vida também porque é o que eu te falo hoje tem várias opções tem cliente que já está numa certa idade ele quer ter o carro dele ele tem o dinheiro sobrando ele quer ir lá e comprar a vista é uma opção eu acho que assinaturas é uma opção ela está na mesa ela está na mesa à disposição do cliente financeiramente é melhor financeiramente eu vou te mandar depois uma planilha de cálculo para você apresentar para os seus telespectadores mas financeiramente ela é melhor sem dúvida nenhuma ela depende muito do momento é o que eu te falei a Anitta chegou a declarar recentemente em um desses vídeos que ela posta que ela falou que ela não gasta dinheiro com carro e como ela mora em várias cidades ao mesmo tempo uma hora está nos Estados Unidos outra hora está na Europa outra hora está no Brasil então é que ela não gosta de gastar dinheiro que ela, nas palavras dela é um dinheiro jogado fora você concorda com ela? Então, eu acho que se ela não utiliza o veículo e ele só está na garagem como enfeite pode ser um dinheiro jogado fora mas por isso que eu falo de novo depende muito do perfil depende muito da necessidade né para mim que vou trabalhar todo dia que levo o filho para colégio que vou para o hospital não é um desperdício ter um carro é uma necessidade né eu tenho clientes que andavam de Uber depois da pandemia não quiseram mais andar de Uber mas também não querem investir dinheiro no carro eles preferem pegar 150 250 mil e investir numa kitnet num imóvel esse imóvel vai ter um valor maior no futuro parte do aluguel que ele recebe como imóvel ele paga a assinatura do veículo eu tenho cliente que quer comprar o carro ele quer ter o carro dele pós-Covid ele tem essa necessidade ele quer mexer no carro ele quer trocar uma roda então assim depende muito da necessidade de cada cliente volto a dizer assinatura é mais uma opção na mesa para o cliente e eu acho que nós ganhamos muito com isso a gente tem o consórcio tem o financiamento tem a possibilidade de comprar visto e agora tem a assinatura eu acho que vale a pena você fazer a conta olhar e saber se você está dentro desse perfil ou não agora só uma curiosidade Carlos aqui porque quantos vamos supor quantos clientes em média a V12 tem aqui em Brasília hoje nós temos uma carteira com mais de mil clientes em Brasília mil clientes mil clientes em Brasília nós fazemos aproximadamente umas 50 assinaturas por mês vamos fazer um cálculo aqui então se esses mil clientes desistem de comprar de ficar com os carros em um ano para onde vão esses carros não é é uma curiosidade interessante o mercado veja bem você tem um monte de gente ele é muito dinâmico o mercado é dinâmico você imagina que tem um monte de gente que está fazendo 18 anos esse ano e ele vai ganhar o seu primeiro carro então ele vai é um novo entrante nesse mercado tem um monte de gente mudando para Brasília que vendeu o carro lá na sua cidade que está chegando então o mercado ele é dinâmico a assinatura ela não tira o cliente do carro zero o cliente do carro zero vai continuar comprando o carro zero o cliente que compra com sócio vai continuar comprando com sócio o cliente que compra vista vai continuar e o cliente da assinatura é um novo mercado uma nova opção o nosso público e a gente gosta muito da revista GPS a gente gosta muito de falar com vocês porque o nosso público é uma classe média alta apesar de eu ter carros mais baratos e tal o que eu percebo é a classe média a classe média alta ele ele tem uma noção de investimento ele tem uma noção de economia ele faz conta antes de tomar a decisão e aí você tem de tudo eu tenho gente que está passando por um momento financeiro mais apertado e ele vai para a assinatura e ele consegue reequilibrar suas contas e depois ele volta a ser um cliente do carro zero ele vai lá e compra um carro zero eu tenho cliente que está pegando o dinheiro e está aplicando eu tenho cliente que está pegando o dinheiro e está aplicando e ele está conseguindo fazer esse valor que ele tinha do carro uma renda eu tenho um cliente que ele tinha 500 mil reais na garagem dele de carro dele e da mulher e ele virou um cliente nosso de assinatura e esses 500 mil reais virou dinheiro para dentro do negócio dele e ele consegue hoje rentabilizar muito mais com esse valor então é uma questão de cálculo e entender onde você vai colocar o seu esforço e vocês dão esse tipo de consultoria para o cliente que chega e procura V12 sim todos os nossos consultores eles são treinados para fazer um bom diagnóstico com o cliente e passar para ele qual é a melhor opção para ele inclusive os nossos vendedores os nossos consultores eles tanto fazem a venda como a assinatura do veículo a gente sempre deixou o cliente muito à vontade com a sua decisão porque a gente consegue fazer as duas coisas se você quiser comprar e eu entender que o seu perfil é de compra eu vou ter um carro para você para vender e se eu fizer um diagnóstico com você e eu perceber e a gente chegar à conclusão juntos que a assinatura nesse momento é melhor para você a gente vai poder te orientar nesse sentido tá, mas por exemplo então eu vou chegar me convenceu eu vou alugar um carro e vocês pegam o meu carro também já vendem para a gente poder fechar esse negócio essa outra questão interessante Caio porque o grupo V12 ele nasceu como segmento seminovos então nós temos aí o maior know-how Brasília sobre compra e venda de carros seminovos e a gente cria essa facilidade para o cliente então você chegou na minha concessionária com o seu carro e você decidiu fazer um carro para a assinatura eu vou comprar o seu carro depositar o dinheiro da sua conta e vou cuidar de todo o trâmite desse carro vou revender ele para outro cliente isso é uma preocupação muito grande das pessoas hoje é uma chateação vender um carro usado não sei se você já passou por isso nossa desfaixante é uma chateação anúncios as pessoas te ligando e tal então assim a gente faz fora risco de golpe também risco de golpe então a gente faz esse trabalho para o cliente também de comprar o carro dele e outra vantagem quando você faz um carro para a assinatura você assina lá comigo por 18 meses dois meses antes de vencer o seu contrato eu vou ligar para você para entender se você quer fazer um upgrade se você quer trocar por um outro carro por uma outra cor por um outro modelo que essa é a vantagem da V12 assinatura ela está falando com todas as marcas e modelos e aí você vai falar olha Carlos eu gostei desse carro mas eu quero experimentar um outro carro essa é a vantagem da assinatura você vai experimentar um outro veículo sem ter que ter o custo da depreciação então muitas vezes você fala ah eu não vou comprar um carro tal porque eu acho que esse carro vai depreciar demais daqui a dois anos o elétrico por exemplo as pessoas hoje tem um receio de ter um veículo elétrico e a depreciação desse carro daqui a dois anos com a questão da bateria com tudo isso a gente não sabe como vai ficar então aluga faz uma assinatura você anda de veículo elétrico anda por dois anos e depois você devolve esse veículo para a locadora Carlos a gente está chegando aqui ao final a reta final da nossa entrevista mas é claro que eu não posso deixar de perguntar preço para quem está acompanhando a gente para que essas pessoas consigam entender mais ou menos quanto ela teria que desembolsar para ter um carro zero na faixa de expectativa dela vamos supor um Compass da Jeep que é um carro que a gente vê muito na rua qual seria o aluguel dele? eu vou te dar quatro opções que são bem legais são os quatro carros mais vendidos pela V12 hoje como eu te falei o nosso público é muito classe média classe média alta a gente tem T-Cross por exemplo a partir de 2006 é claro que tudo isso que eu estou te falando vai depender do prazo e da quilometragem mas vamos falar a partir de eu tenho o T-Cross a partir de 2.600 reais eu tenho o seu Compass a partir de 3.700 reais eu tenho o Taos a partir de 4.900 reais e eu tenho uma Commander a partir de 6.900 reais então esses são os quatro carros mais vendidos pela V12 Senaturas e eles estão lá à disposição e eu também tenho toda a linha a gente tem carros lá a partir de 1.800 reais por mês e até caminhões e qual o valor máximo? não, aí não tem porque um caminhão por exemplo não, eu digo carro de passeio não, carro de passeio eu tenho aí até 10 mil por mês por exemplo eu tenho o Ed4 por exemplo que é um carro 100% elétrico é um carro aí com um valor aí aproximado de 300 mil reais que ele custa 10 mil reais por mês em 24 meses esse carro é sucesso na Europa é um carro da Volkswagen e voltando a tua pergunta lá do início a Volkswagen trouxe esse carro para o Brasil somente no modelo por assinatura esse carro não é vendido ele só é assinado então ele está lá à sua disposição gente, eu aproveito também para dar uma dica para vocês que a V12 faz muita festa boa também lá na Constitucionária eu já fui em várias em breve tem mais um anota aí na sua agenda a gente não tem a data fechada mas na primeira quinzena de novembro a gente tem o lançamento da nova Tiguan a nova Tiguan está chegando ao Brasil é um carro assim desejadíssimo as pessoas adoram a nova Tiguan quem tem Tiguan só quer trocar por outra Tiguan e na primeira quinzena nós vamos estar lançando esse carro em Brasília e a GPS é a nossa convidada conta aqui para a gente já fiquei feliz com o convite já foi demais Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui na Casa Cor 2023 do nosso ambiente epicentro GPS da 3 arquitetura que fez esse espaço para receber convidados como você muito obrigado pela sua presença obrigado a você eu sou fã de arquitetura então parabéns pelo local escolhido pela arquiteta pelo espaço essa nossa convivência com a revista GPS tem nos trazido bons negócios a gente é muito fã de vocês vocês estão fazendo a diferença no mercado de Brasília muito obrigado e você que acompanhou a gente muito obrigado pela sua audiência pela sua companhia é sempre um prazer e a gente se vê na próxima sem dúvida tchau tchau